Fala aí, pilotos, aqui é o Kito Joga e sejam bem-vindos ao meu canal. Cheguei, demorei um pouco para postar vídeo, acho que é quase um mês sem postar vídeos. De novo, teve gente que perguntou, cadê os vídeos? É, não sou assim, tão animado como antigamente, mas resolvi trazer o vídeo do Ventani, como está aqui, na conta de um amigo meu, né, claro. Eu não tenho esse nível de burguesia para ter um carro desse, que na época ele era muito, muito caro. Bem, continua sendo caro, né, porque ele nunca mais voltou para o Ciro do Latam, de uma forma mais barata. Vamos dar uma olhada aqui na oficina agora, né, do carro. Só para avisar, pessoal, realmente esse carro, quando chegou no Ciro do Latam, ele foi bem caro, entendeu? Tem gente que gastou 10 mil diamantes, 9 mil e 800 diamantes por aí. Tem gente que teve a cagada de conseguir com apenas 50 caixas, mas foi bem raro mesmo. Então, pelo gráfico que eu estou vendo aqui, a curva dele, né, assim, das melhores, em comparação com o Blue Shadow, né, ele é meio duro nas curvas, isso é verdade, ele é duro. Mas, não quer dizer que ele foi um carro ruim. Vamos ver aqui a habilidade dele, agora, né. Depois de cada quarta vez que usar double boost ou boost voador, obter instantaneamente um mini boost. mini boost, essa é a habilidade do carro. E, aqui é meio. Essas modificações do carro, pessoal, né. Então, é o seguinte, eu vou jogar na pista de treino, depois, aí, outras partidas normais. Então, vamos lá. Bem, pessoal, já estou aqui na pista de treino, né. Tá, calma aí. Tem gente falando de fundo aqui, mas tranquilo. Caraca. É, vamos ver a velocidade normal. CWCW e CWW, né, como sempre. São C ou WCWW, pessoal, eu não estou manjando muito. 199.5 289.1 307. 307, foi isso que eu vi, né. É, 307 mesmo, pelo que eu estou vendo. É, pessoal, finalmente achei ranqueada. Eu tive que ficar aí esperando uns 3 minutos para achar a partida ranqueada, velho. Eu acho que eu estou aqui na patente nova. Mas, tá tranquilo, né. Tá tranquilo. Cidade 11, minha pista favorita, né. Sempre foi minha pista favorita. Só não faço, assim, um tempo de properer, né. Eu estou na faixa de 2 e 3 segundos, estou indo bem. O último recorde que eu bati aqui, acho que foi 2 e 3. Eu não sei se foi na espelho ou foi nessa normal, né. Ó, o pessoal com black gold, carro dos passes. Gente com carro afri, né. Do troca de fragmentação. Ó, a gente com vespa. Vespa negro. Vai lá, né. Tudo na tranquilidade. Bem, está tudo tranquilo. Estou vendo os caras aqui meio largados, mas... Deu para escapar, né. Caraca, velho, eu não consegui dar o... WCWW. Caraca. Eita pancada, velho. Mano, tomei uma pancada da bichinha aqui de Arctic Fox. Que eu fui para trás. Quer dizer, foi até não. Parti na parede. Vou ver se eu consigo alcançar o primeiro colocado. Mano, o jogo está dando um... Um slagzinho aqui, não sei porquê. Caraca, mano. O carro do cara parou no atalho. É isso que eu fui ver mesmo? O cara parou no atalho. Com certeza, se eu estivesse um pouquinho mais à frente... Eu ia ficar prejudicado. Ih, dois te corregando. Isso que dá, né. Começar a jogar no servidor BR. Depois de tanto tempo. Jogando na Singapura, velho. Não estou acostumado... Mais com aquela curva. Olha aí. Caramba. É avançado, estou falando direito, velho. Aqui nesse servidor. Há vontade de espirrar, velho. No meio do vídeo, tenho vontade de espirrar. Estou vendo que o primeiro colocado não pego mais. Caraca, mano. O que está acontecendo? O que eu vou fazer o avançado? O tendência que o carro escorrega muito. Mano, em comparação aos carros que eu uso atualmente, como o Grimps, Star Hunter. Ai, caraca, mano. Bati. Ah, meu Deus, mas você não fez tudo. Pô, eu não vou conseguir pegar para mim colocado, não. Ah, meu Deus. Mano, estou jogando ruim demais. Eu estou jogando péssimo, velho. Mano, não tem como. Mas você fez um jogo aí, eu fiz dois jogos. Me tomou foto, cara. Caraca, vou fazer dois e pouco. Dois e vinte, cara. Não estou acreditando isso, não. Você também. Ah, velho, não creio. Bem, vamos para a segunda partida logo, né? Vamos lá. Bem, pilotos. Não achei partida ranqueada. Fiquei uns 15 minutos, 14 ou 13 minutos procurando partida. Não achei. Fiquei lá, clicando, clicando, esperando, esperando para achar. Mas não achei. Então, já vou dizer sobre o carro. O carro é duro, tá, pessoal? Eu acho que ele é mais duro do que o Máquina Escalate. Sério, ele é mais duro do que o Máquina Escalate. Ele é um carro veloz, sim. Eu acho que eu não estou mais acostumado a fazer avançado no servidor Latam, pelos erros lá. E também o jogo já não está ajudando muito, porque o jogo está lagando. Cara, servidor Latam lagando, velho. Até o Singapura roda mais liso do que o servidor OBR, né, no caso. Caraca, que complicado. Então tá, né? Vamos começar a aportar um dragão, mas... Para quem quer comprar esse carro, quando chegar em lootbox, só para quem quer que vai funcionar, né? Cada um fica com seus custos, gasta o que quiser. Mas, sério, quem tem a Raposa Ártica, L-Star, Hacker, Sombra Azul, S-Downbreak, Aurora... Não vale a pena, tá? Acho que até uns outros carros, como o Inferno, também não precisa ter o Ventaninha, velho. Não precisa. Mas é isso, pessoal. Vamos começar aqui no portão do dragão. Acredito que quando ele voltar em lootbox, se é que ele vai voltar, ele vai estar custando R$150,00. Ou R$130,00, R$120,00. Vai estar mais barato. Não vai ser mais um carro raro. Qualquer um vai poder ter. Basta ter bastante diamantes farmados, né? Que é 3.000 diamantes por aí, 3.100. Bem, já reavançado aqui. Vamos encher aqui um pouquinho o trabalho do Nitro. Caraca, bati. Acabei batendo. Eu até esqueci o que eu ia falar. Eu esqueci o que eu ia falar, velho. Estava até concentrado aqui um pouco no jogo. Estava meio esquecendo o que ia falar. Mas eu acho que talvez o Ventaninha pode ser o próximo carro de troca de fragmentação. Já que está demorando bastante de vir. Aí a gente vai colocar um carro como Ventaninha. Já que é um carro assim... Nossa, um carro top. Entendeu? Caraca, mano. Não consegui estender o Nitro. É sério isso? Não consegui estender aqui no negocinho do Botão do Dragão. Eu estou percebendo que o jogo ainda está com uns lags. Caraca, mano. Está dando uns agarrõezinhos aqui. Mas está tranquilo, né? Não está trabalhando tanto. Eu pensei que ia diminuir... Os lags. Mano, cachorro. Caraca, na hora que eu estou gravando o cachorro começa a bater. Está bom, né? Vida que segue. Vamos continuando. Espero que ele não fique batido o tempo todo. Já não vou estender mais o Nitro porque eu errei o avançado, né? O superior. Caraca, em comparação, eu pilotando os carros do passe da Singapura é outro nível. Eu não estou nem mais acostumado a andar com esse tipo de carro, vai. Mas é isso. Terminei a segunda partida. Bem, pessoal. Esse foi o vídeo do Ventania. O carro mais raro que tem. Tem o Cometa, né? Que também é um carro raro pra caramba. E o Ventania. Ventania também foi bem difícil de pessoas pegarem permanente, tá? Foi difícil pra caramba. Um carro assim tão simples quando a gente chegou em Loot Box. O próximo vídeo que eu vou gravar talvez seja do Grimps. Mano, tem uma pancada de carros aí que eu devo gravar ainda. Mas é isso, né? Me sigam aí no Instagram. Eu vou deixar a página no Facebook. Eu vou deixar tudo na descrição do canal. Então, falo pra vocês aí. Fiquem com Deus. Tamo junto. Fui.